Perfumes que todo mundo vai sentir. Você passa perfume pra você e pra todo mundo? Então bora pra essa seleção que ela tá maravilhosa. Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ângela, estou ótima, sempre cheirosa, com a Tastrala em cima, cheia de energias vozes pra mandar pra você, minha inscrita, minha inscrita do coração. Portanto, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Perfumado. Que aqui não tem nada meu não, tá? Aqui é tudo nosso. E essa seleção tá maravilhosa, você não tem noção. Inclusive, eu fiz essa seleção, tô olhando aqui e falei, gente, temos que eu não fazer uma seleção tão porreta, tão maravilhosa quanto essa. Você vai amar, gente, desde o inicio até o dry down. É sério, desde o inicio até o último perfume aqui, que é o mais expansivo, aquele que todo mundo sente. Gente, essa seleção aqui, deixa eu só falar uma coisinha pra vocês. Todos têm ótima projeção, ótima fixação, deixa um super rastro, fixam no osso. É uma seleção simplesmente maravilhosa. L'Occitane Brasil Coco. É um perfume nada bobinho. Ele tem aí ótima expansividade. Todo mundo vai sentir o seu perfume. Ele é doce, gente. É um leite de coco. É como se fosse um leite, um coco bem lactônico. Porque é o coco que reina, sabe? Desde o inicio até o dry down. Eu tenho que borrifar um pouquinho aqui. Eu tenho vontade de borrifar todos os perfumes, todos os dias. Tem lógica isso, gente? Eu amo demais isso. Esse nosso mundo perfumado, ele traz tanta energia boa, tanta coisa boa pra vida da gente. Eles têm essas propriedades, essa seleção que tá tão boa, assim, que você passa e todo mundo vai sentir. Você vai ser a mais cheirosa. E quando a gente se cuida, a gente se ama, a gente se acha, ninguém diz o contrário. É bem isso aí. E essa nossa rotina perfumada, ela tem aí um efeito muito terapêutico na nossa vida, que faz a gente viver melhor, ter mais vontade de viver, de viver a vida cheirosa. Porque qualquer coisa que você vá fazer, vá cheirosa, mulher. Não se esqueça do cheirinho. Porque as melhores coisas acontecem quando você tá cheirosa. Então bora ficar pronta, né? É pra esperar o que de melhor tem pra gente. É maravilhoso, gente. Olha, ele é um cítrico aromático, né? Incrível. Porque ele tem notas cítricas, essa nota aromática, dá pra você sentir esse lado fresco que você vai sentir. Mas depois ele vai ficando um pouco mais cremoso. Ele vai tomando essa cremosidade. Porque de início você sente aí os cítricos. A bergamota, ela aparece bastante. O limão siciliano também, ele aparece bastante de início quando você borrifa. Só que depois ele vai ficando um pouco mais cremoso. Não que o cítrico, não que esse frescor vá embora. Mas sim, esse lado mais lactônico, ele aparece mais. Essa cremosidade, essas notas amadeiradas também aparecem. Que é até isso que dá aí mais fundo pra fragrância, que segura mais a fragrância. É um... É maravilhoso. Vale a pena você conhecer, se você gosta dessa nota de coco. É, se você gosta da nota de coco. Agora, pensa no perfume da Natura. Gente, aqui tem tanta coisa. Hoje tá incrível isso aqui. Olha só, essencial ato. Adoro, acho esse perfumão aqui. Uma coisa estrondosa. Ele deixa muito rastro. Ele chama muito a atenção. Essa seleção é pra você que gosta de chamar a atenção. Se você gosta de perfume intimista, aquele perfume rintinho à pele. Não, é pra você. Realmente, é pra você saber o que você não deve usar. Isso mesmo. Se você aí quer saber o que não deve usar, se joga nessa seleção aqui pra você ver tudo. Porque realmente são perfumes aí que vão fazer você acontecer. Que vão te jogar pra vida. Tem dia que a gente tá assim, meio xoxa, aquele negócio meio xoxa, meio capenda. Aí você passa qualquer um dessa minha seleção aqui, principalmente o último que eu vou mostrar pra vocês. Você passa esses perfumes e eles te jogam pra vida. Se você não quer acontecer naquele dia, você acontece sem querer mesmo. Porque ele te dá aquele up, aquele apostral gostoso. E esse daqui, gente, ele tem flor de pau brasil. Ele tem aí um cheiro muito, muito intenso. Ele é nada bobinho. Mas se você der poucas borrifadas, você consegue usá-lo aí durante o dia. Tá? Ele traz uma certa versatilidade, mas com poucas borrifadas. Porque tem perfume, gente, que nem com poucas borrifadas, porque eles são muito densos, muito pesados, obscuros, você consegue usá-los em dias quentes. Esse aqui não. Ele traz intensidade, sim, nas suas notas, mas é um perfume que se você der poucas borrifadas, você consegue usá-lo durante o dia. Então é um perfume que vá com calma, tá? Se você não conhece, vá com calma, porque ele é danado. Ele faz você acontecer mesmo. Ainda traz notas solares, notas aquosas. Tem a Pri Prioka, que aparece, tá? Aqui ela aparece na minha pele, ela aparece. Então, assim, é um perfume pra você menino, pra você menina. Perfume não tem gênero. Perfume é você identificar-se com ele. E esse aqui, ele fica bem aí no meio dos parâmetros da perfumaria, que sim, são as notas que nem vão pro lado mais masculino, nem pro feminino. Que é igual eu falo pra vocês. Tem notas no parâmetro da perfumaria, que sim, vai pro lado mais feminino. E tem notas que vão mais aí pro lado masculino. Esse aí, ele fica bem no meio do caminho. Então, você menino, você menina, se joga se você gosta de essencial ato da natura. Jardin de Grasse Rose, da OUI, que tem aí uma estrutura de colônia, com a concentração de eau de parfum, que é tudo de bom. Porque traz muito frescor, esse frescor rosa, essas notas aí rosas que se destacam bastante, com muita potência, porque ele é um eau de parfum. Então, ele tem muita concentração de essências. Gente, gruda na alma. Ele projeta muito. O lugar que você chega, ele é invasivo, tá? Todos esses aqui são perfumes invasivos. Aquele que chegou, abalou, conquistou todo mundo. Porque são cheiros maravilhosos. Então, vai conquistar aí todo mundo. Maravilhoso, Jardin de Grasse Rose. Por quê? Ele é um cheiro de rosas. De rosas. De rosas. Ih, de rosas! É muita rosa. Muita rosa maravilhosa. Pra você que gosta de rosa, menina, esse aqui vai ganhar seu coração, assim, de primeira. Porque é rosa com intensidade. Pra você usar durante o dia, pra você ficar chiqueresma e sofisticada, elegante, térrima durante a noite. Se joga. Dá pra usar aí, qualquer ocasião, situação, temperatura. Porque eu sempre falo pra você, vai ficar cheirosa e fica o dia todo. Passa a noite toda cheirosa também. Tem gente que gosta de passar, passa perfume na hora que foi no casamento. Não, mulher! Tira esse perfume da gaveta, bora passar esse perfume. É um perfume pra usar e pra vida. É pra agora. É o que temos. É o hoje. É o agora. Então, bora se jogar nessa lagança. É pra ficar cheirosa, sim, dentro de casa. Ai, gente, mas eu só vou na padaria. Vá cheirosa. Ai, gente, mas eu só vou ali na escola. Vá cheirosa. É só uma reunião. Vá cheirosa, mulher! Eita! Não discute comigo. Eu tô te falando que as coisas boas acontecem quando você tá cheirosa. Então, se você não tiver cheirosa, não tiver pronta, maravilhosa, pra deixar tudo acontecer. Ah, fala sério. Bora passar perfume. Olha só. Lili Lumiere ou Boticário. É uma opção maravilhosa quando você quiser arrasar muito. Porque ele fixa muito. Ele não sai nem com banho. Ele tem ótima projeção. Todo mundo vai sentir, ó. Do outro lado da rua vão sentir. Kiloão de distância vão sentir seu perfume. Antes de você chegar, vão falar Eita, que tem uma cheirosa, maravilhosa chegando aí. É bem isso que Lili Lumiere faz por você. Ele te deixa uma verdadeira diva. Perfeito. Mas, é um perfume que não traz muita versatilidade. Eu não acho ele versátil. Portanto, use aí temperaturas mais amenas. Use poucas borrifadas. Porque ele já acontece, gente. Quando é um perfume assim com essa estrutura, se você dá muitas borrifadas, fica desnecessário. Pode te dar até um cansaço olfativo. Então, dê poucas borrifadas. Use à noite, temperaturas mais amenas. Que ele vai ficar mais adequado. Não que não dê pra você usar. Você tem no seu frasco, inclusive, quando você achar melhor. Mas, é que eu falo pra você sempre dos perfumes baseando-me na estrutura dele, na pirâmide olfativa, na proposta que ele traz e na minha experiência olfativa. Então, assim, é um perfume que fica mais adequado nas tardes, noites, temperaturas amenas. Agora, outono e inverno, se joga nele. E poucas borrifadas. Porque não precisa ficar desperdiçando perfume também, não, gente. Olha só. Tem perfume que você tem que borrifar bastante pra ele acontecer. Do exemplo aqui dos cítricos, os aromáticos, os florais leves, florais frescos. Mas, aqui, quando temos um perfume, que ele tem estrutura, que ele é o de parfum, né? Então, se você ficar dando muitas borrifadas, você joga o seu perfume fora. Porque, com poucas borrifadas, aí, todo mundo jamais sentiu danado. Olha só quem temos aqui, gente, também, o boticário agora, que é o nosso Elize Blanc. Pensa na pessoa que ama ele, Elize Blanc. Sou eu. Essa pessoa sou eu. Eita, que amor demais, né? Ele tem muitas frutas. Adoro frutado. Ele é um chipre frutado. Então, ele sai o quê? Cítrico. Sai... Eita, não, eu tava até borrifado tudo. Ele é muito maravilhoso. Ele sai cítrico, fresquinho, porque ele é um chipre. Então, aí, ele tem uma evolução, tá? Eu sempre falo. Tome cuidado com os chipres, porque não é o cheirinho que você vai sentir na hora que você borrifa que vai ficar até o dry down. Então, tem que borrifar perfume aonde, gente? Na pele. Vai na loja e borrifa na pele. Porque, quando borrifa naquela fitinha olfativa, você vai ter, sim, o cheiro real da fragrância, puro ali, ó, do frasco para a fitinha. Mas, você não vai usar na fitinha, você vai usar no corpo. E, no corpo, sofre química diferente. Então, você vai sentir realmente o cheiro na sua pele quando você passar na sua pele, não na fitinha. Então, experimente o perfume, deixe agir, não de blight, compre perfumes que vão se encaixar realmente na sua rotina perfumada. Com perfume para ficar parado, que você gostou mais ou menos, não. Com perfume que você ama, que você passa e fica super bem, fica maravilhosa. O Elize Blanc, ele tem várias frutas. Aqui temos pêssego, ameixa, damasco, tudo esse frutado gordinho, juntamente com açúcar mascavo. Tem o patchouli, porque todo chip tem o patchouli. Porém, eu sinto esse patchouli bem tranquilo aqui, bem moderado e mais para o fim da secagem. Realmente, ele é nota de fundo, mas tem perfumes que a gente já sente desde o inicio. Esse aqui eu sinto mais na secagem, indo lá para o finalzinho dele, aí sim eu vou sentir o patchouli. Mas o patchouli também é moderado, não é aquele patchouli agressivo, não. Se você tem problema com o patchouli, tome cuidado com os chipres, porque todos têm o patchouli. Mas também aí não generalize, porque não é todo o patchouli que é trabalhado de uma forma tal. Cada patchouli em cada fragrância pode vir mais intenso, menos intenso, mais terroso, mais clean. Depende muito, tá? Então não generalize por causa da nota. Experimente na pele realmente para você ver como o patchouli vai agir na sua pele. Aqui é um patchouli bem moderado, bem tranquilo. Temos também a flor de laranjeira. Aqui também, gente, temos flor de laranjeira. Flor de laranjeira é um negócio danado de bom, né? Quando é aí trabalhar de forma intensa, fica realmente esbanjando, cheiro maravilhoso, bastante expansividade. Aqui é um perfume que gruda também super na pele. Ele é uma de parfum, portanto ele tem maior concentração de essências. E agora eu já vou mostrar para vocês aquele top dos tops dos tops para todo mundo sentir. quando você passar, igual os vizinhos aqui, quando eu passo perfume para sair, que eu saio na rua, todo mundo fala, nossa, até a noite você saiu porque a rua estava toda cheirada. Gente, eu já ouvi isso aqui na rua, vocês acreditam? A rua estava toda cheirada. Você saiu ontem à noite? Sim, estava, estava, é, nossa, a rua estava toda cheirada. Eu sabia que você tinha passado na rua. Gente, todo mundo vai sentir, tá? Quando você passar na auxilia, flor de laranjeira da natura, mulher, você não sabe, se você não conhece, então você está perdendo muito e você gosta de expansividade. Porque essa danada, essa flor de laranjeira aqui, ela é muito danada, ela é muito potente. Todo mundo vai sentir, de todos aqui, gente, esse aqui na minha pele, ele fica o mais expansivo de todos. Mais expansivo. Quando eu conheci esse perfume, eu dei muitos borrifados. Eu amei tanto, gente, eu gostei tanto, mas eu já fui tica, 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 né? Aquele, aquele banhinho básico que eu tomo. Daí eu percebi que era desnecessário tomar banhinho dele, tá? Apesar quando a gente gosta, eu, quando eu gosto, gente, se eu contar pra vocês, a quantidade de borrifada que eu dou, porque eu não aconselho pra ninguém, tá? É uma coisa particular minha, loucura particular. Então, eu nem conto a quantidade, mas aqui, é um perfume que não necessita. Ele é muito, muito, muito expansivo. Você chegou e abalou, e todo mundo sente, o ambiente fica todo tomado. Ele é muito agressivo. É uma flor de laranjeira muito gostosa. Eu adoro esse cheiro aqui. Acho aí as combinações que foram feitas com a flor de laranjeira, fizeram com que ela reinasse aí o tempo todo da fragrância. Muito gostoso, com muita intensidade. É um perfumão, gente, perfumão, ilia flor de laranjeira, da Natura, que é um eau de parfum perfeito. Você conhece ele? Ah, temos vídeos de toda a famílinha, tá? Se você quiser conhecer qual o melhor ilia, que é difícil escolher, né? Que tem muita coisa boa, se joga aqui nesse vídeo, que você vai adorar. E se você quer aparecer, se joga no ilia flor de laranjeira, porque ele realmente é maravilhoso. Me conta aí o que você passa aqui, todo mundo sente, que eu quero saber. não se esqueça do like, se inscrever no nosso canal Perfumato, que é cheio de coisas maravilhosas. Beijo!